Salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez, novamente, olha o que eu trouxe aqui, o Henrique Nemes, pra nós gravar a Embaçada e Marivalda, cê tá ligado? Mas a gente junta, que é o melhor vídeo, fala aí. Milhões e milhões e milhões. Milhões e milhões, e ó, nós tá gravando vários vídeos juntos, sequência, mano, então já cola lá no canal do Henrique, que ele também tá soltando vídeo novo, fala aí Henrique. Vídeo tá pesadão, tá com o Embaçado também, então pode assistir que o vídeo tá top. Cola lá, família, tá ligado? Aproveita aí, ó, curte o vídeo, tamo junto. É nóis, se inscreve no canal. No último episódio de Embaçado, longe do mundo do crime, Embaçado estava trabalhando honestamente, fazendo as suas entregas, até que uma pessoa má-intencionada se aproveitou enquanto Embaçado estava distraído para furtar a sua mobilete. Ao se deparar que roubaram sua mobilete, Embaçado fica triste, desolado, depressivo, perdido, chorando. Mas, Marivalda aparece para ajudar o Embaçado a recuperar a sua mobilete. Porém, o bandido empreende fuga e fica escondido no mato. Marivalda e Embaçado vai atrás, mas perde o bandido de vista. E agora, será que Marivalda e Embaçado vão achar a mobilete? Vamos bater 50 mil likes? Tamo junto. Você é louco, Marivalda, mas tem que achar a minha mobilete, namolau. Não vai dar, eu não aceito ficar sem a minha mobilete, tá ligado? Você é louco, na hora que eu achar esse cara, ele tá lá, ficado na minha mão. Namolau, ele feriu meus sentimentos, Marivalda. Cadê minha mobilete? Calma, Embaçado, fica tranquilo. A gente vai encontrar a sua mobilete. A gente tá aqui pra isso. Tirar ação um bagulho desse? Como é que eu vou meter marcha na minha entrega agora, Marivalda? De a pé? Mas você também pode fazer suas entregas de bicicleta. Será, Marivalda? Nossa, você é louco, família. Tá osso. Mó chuva, mó frio, mó morro, mó sofrimento. Nossa senhora, que pedido atrasado. Ai, não dá, né? Embaçado, eu também posso te emprestar o meu carro. Eu tenho dois. É mesmo? É estoura, hein, Marivalda? Cadê? Desembruie essa nave aí pra nós ver. Ué, você tá me tirando, né, Marivalda? Só não tem motor e não anda. Mas você pode usar de impresso. O carro não tem nem motor. Como é que eu vou fazer mais entrega com troço dele? Tá achando que eu sou aqueles mano daquele desenho lá que anda com os carros funcionando com os pés? Os Freds Friedstons. Eu, hein? As ideias desse jeito não tem como não, Marivalda. Eu acho que não vai dar certo isso, Marivalda. Eu quero a minha mobilete. Fica calmo, embaçado. A gente vai encontrar. É muita emoção envolvida, tá ligado? Eu e essa mobilete tinha uma conexão. Era muito mais do que a minha volta. Ela era tipo minha amiga, tá ligado? Por isso que o bagulho toca no coração é uma parada mais sentimental. Você me entende? Você é louco? São vários dos momentos que eu me lembro. Só momento bom que eu passei com essa mobilete. A gente vai ver. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. E aí Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Para de chorar embaçado, chorar não vai adiantar nada. Fica calmo embaçado, você já parou para pensar que pode ser um livramento? É o que Marivalda? Livramento? Você tá ficando é doido hein? Tava lá trampando no meu corre na maior honestidade, os cara vem levou meu pão de cada dia, você vem falar que é livramento? As ideias, tá chapando essa Marivalda. Mas embaçado, tem momentos bons e momentos ruins, lembra quando acabou o freio da mobilete e você voou pelo barranco e quase morreu? É, eu lembro. Olha Marivalda, o que que eu sei fazer? Toma cuidado embaçado. Nossa, certeza que quebrou uma perna, ai meu deus... Ai meu deus embaçado, eu tô bem embaçado! Eu tô todo quebrado Marivalda! Ai meu deus calma, calma porque é um negócio enfiado, um negócio enfiado em você. Eu vou tirar! Ai Marivalda vai, ai 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 ai! Tá muito fundo, tá muito fundo Marivalda! Aaaaaaaaah! Até hoje eu sinto o dom por causa desse dia, tá ligado? RS, 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 RS... Tá louco, mó doideira, RS, RS, RS... F, 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 R, R, R... Eita... Acho que vai chover, hein? Te achei! Ó você aí, ó, seu safado pilantra! Você se lascou que eu logo te achei, maluco! Vou logo te levar para as ideias, só não te quebrar antes, falou, maluco? Desce aí que nós vamos resolver essa fita agora, vacilado! É? Você vai ver da melhor forma? Né, Marivaldo? Nós vai resolver isso da melhor forma, sim. Cala a boca! Sim, quase, 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 que agora quem vai falar sou eu, maluco. Aê, maluco, o bagulho é o seguinte. Você tá nas ideias agora, certo, malandro? Tava lá no meu corre na maior honestidade, metendo marcha nas entregas, você vem roubar minha mobilete? Você tá de tiração, xará, qual foi? Agora você não fala nada, fica pagando de mudinho, né, Jão? Espertinho você. Ô, bicho burro, como é que ele vai falar se ele tá com a boca amarrada? É mesmo, né? Tira pra nós aí, Marivaldo. Ai, embaçado, na moral, mano, foi mal, cachorro. Tá ligado? Tava no meu corre também, nem sabia que você tava fazendo as entregas. Eu nem sabia que a mobilete era sua. Ah, foi mal, agora você vem com o papinho furado de foi mal, né, maluco? Agora você se lascou, Jão, você vai entrar no problema, valeu? É, é isso aí, você tá no problema. Ah, as ideias, Jão, não é não? Fala aí, Marivalda, depois de hoje esse vacilão nunca mais vai mexer com gente igual nós, tá ligado? Senão toda vez ele vai entrar no maior problema, Jão. Você deu sorte, Jão, você deu sorte, que tá eu e a Marivalda junto hoje pra poder tá ajudando nós aí, certo? Porque aí, se não fosse a Marivalda, valeu, Marivalda, por tu tá seguindo comigo me ajudando aí. É, isso aí, embaçado. Eu nunca ia achar esse maluco, tá ligado? Porque esse bagulho que você fez aí, Jão, é a maior deselegância, tá ligado? Lá na quebrada, ninguém compaquetua com as ideias dessas não, maluco. Já acabou, já? E é o seguinte, maluco, você tá nas ideias aí, você tá lascado, que a Marivalda é te estimulha. Fala aí, Marivalda. Marivalda é total de estimulha, meu parceiro, ela tá de prova, tá ligado? Que você pegou minha mobilete, ela tava junto comigo. E aí, eu tenho várias das provas pra te lascar, maluco, você tá na minha mão agora, entendeu, vacilão? É, Jão, tá ligado, você é louco, estressei. Marivalda, eu, pega o martelo lá pra mim. O martelo, embaçado? O martelo? É, Marivalda, o martelo, pega lá, se adianta. Tá bom. Pelo amor de Deus, embaçado, não faz o negócio desse comigo não, cara. Desculpa, desculpa. Oxe, fazer o quê, louco? Me bater com o martelo, cara. Não tem precisão disso não, já pedi desculpa. Que? Te bater com o martelo, Jão, olha as ideias do maluco chapando, RS, RS, achando que eu vou deitar ele na porrada com o martelo. Vou te bater não, Jão, fica suave. Ah, você não vai bater não? Eu só peguei o martelo que meu tio pediu emprestado, tá ligado? Aí eu me alivrei agora de levar lá pra ele, RS, RS, te bater com o martelo, bem que eu deveria, mas não vou não. Ufa. Ai, meu Deus. Faz o seguinte, maluco, eu tô com vários dos quais, 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 vários dos B.O. pra resolver, já te dei uma lição de moral, já recuperei minha mobilete, é o seguinte, eu vou te deixar embora, falou? Sério? É, é sério sim, maluco, mas é o seguinte, você vai se virar pra se soltar. Vamos, Marivalda, não se misture com essa gentaia. Gentaia, gentaia. Ô, pera aí, família, não me deixa amarrado não, solta pelo menos o cadeado pra eu conseguir andar, pô. Aí é sacanagem. Ô, ô. Ficou muito... Vai, desce correndo. Você é louco. Nossa, o cu vai ficar cheio de lama. Calma aí, viado. Não, você tem que deitar só com o guidom, viado. Com o guidom, ó, guidom. Ó, pra não botar nas minhas bolas, mano. Nossa. Ai. Ai. Nossa. O que que foi? As pedras, viado. Achei que foi mordido por um escorpião. Tem uma vassoura aí. Ô, jura, essas pedras machucam muito, mano. Viado, só rola até aqui, ó. Já dá pra pegar um take legal. Ai, 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 ai. O que é o mobilete que você tá vendendo? Você tá vendendo o mobilete aqui? Tô não. Quero escutar, não? Quer vender o mobilete? Eu tô chorando de rir, mano. A gente fez a cena zoando. O cara veio perguntar se a gente queria realmente vender o mobilete. Vai gravando ele. Nossa, minha. Vai vender o mobilete? Vai ver ele engraçado. Chora aí de rir agora, ó. Os pedreiro ali da obra. Com a ver. Dá pra ver. E aí